Com relação à campanha, eu vou repetir o que eu falei na entrada do campo, que não deveria chamar a atenção e ter uma repercussão grande, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica, depois de ter tido uma passagem com protagonistas dentro do campo. Mas, para mim, essa é a prova que existe o preconceito, porque é algo que chama a atenção à medida que a gente tem mais de 50% da população negra e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que refletir e se questionar. Se não há preconceito no Brasil, por que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que os menores salários entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que quem mais morre são as mulheres negras? Há diversos tipos de preconceito. Nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, hoje nós vemos mulheres no esporte, como você, mas quantas mulheres negras têm comentando esporte? Então, nós temos que nos perguntar. Se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionada a isso? Mas, para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado. E, quando eu respondo para as pessoas entendendo que eu não sofri preconceito diretamente, a ofensa, a injúria, ela é só o sintoma dessa grande causa social que nós temos. Porque é a responsabilidade de todos nós. Mas a culpa desse atraso, depois de 388 anos de escravidão, é do Estado. Porque é através dele que essas políticas públicas, que nos últimos 15 anos foram institucionalizadas, resgataram a autoestima dessas populações que, ao longo de muitos anos, tiveram negado assistências básicas, elas estão sendo retiradas nesse momento. E, na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, homofobia, os casos diretos de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma. Porque a estrutura social, ela é racista. Ela sempre foi racista. Porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder. E o poder é o poder do Estado, o poder é o poder das comunicações, é o poder da igreja. E, quando esses poderes não enxergam ou não querem aceitar e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma correção nesse curso, muitas vezes dizem que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso. Sabendo, a verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados. Mais de 25 gerações. Isso passou pelo Brasil colônia, pelo império e só mascarou no Brasil república. E a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação. Nós precisamos sair da fase da renegação. Nós negamos. Não, não fala sobre isso. Porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo. E a minha posição que eu ocupo hoje como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que há preconceito quando eu vou no restaurante, só tenho eu de negro. Na faculdade que eu fiz, só tinha eu de negro. E isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, rapidamente quando a gente fala disso, ainda tentando dizer, não há racismo, está vendo? Você está aqui. Você é a prova de que ele está aqui. Não, eu sou a prova de que há racismo porque eu estou aqui. Desculpa se me alonguei. Eu sou a prova de que ele está aqui. Eu sou a prova de que ele está aqui. Eu sou a prova de que ele está aqui. Eu sou a prova de que ele está aqui. Eu sou a prova de que ele está aqui. Obrigado.